Agora eu senti firmeza, hein? São Paulo tá, né? Então, existe o Palmeiras e o Flamengo e o Atlético, que esse ano tá de férias, né? Mas, enfim, existem esses três. Depois deles, é um monte. Do quarto ao décimo terceiro, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Você vai ganhando um jogo, ganhando outro, você vai ficando um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Esse ano, então, o Internacional até aproveitou um pouquinho mais, né? Que o Flamengo largou o turno em retorno por causa do Paulo Souza lá. Não sobrou quase nada, o Atlético tá desse jeito. Então, sobrou um segundo lugar pro Internacional. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Palmeiras e Flamengo, quando que vem, vai ser igualzinho. Se o Atlético tomar vergonha, o Atlético vai ir do quarto pro décimo terceiro, é tudo mais ou menos igual. O São Paulo tava lá atrás, ganhou... Aliás, o São Paulo tem mais dois jogos pra frente, que são bons jogos pra ganhar. Se ele cumprir, ele vai ficar naquele bolinho, ele entra em pré-libertadores, última vaga da Libertadores, Sul-Americana. É mais ou menos por aí. Ontem jogou direitinho, cumpriu bem a parte dele, fez o que tinha que ser feito. Vai conseguir a vaga, na sua opinião? Pode ser, tá nesse bolo aí, né? Pode ser, tá nesse bolo aí. Ele tem esse... Depende muito de não pisar na bola nesses dois jogos que ele tem aí, que são jogos relativamente fáceis. É, vai ficar naquele bolinho ali, entre última vaga da Libertadores, a pré-libertadores, ou uma vaguinha, primeira vaga na Sul-Americana. É mais ou menos o que dá pro São Paulo pleitear. E aí, Garrafa? O São Paulo foi um time muito estável na temporada, né? Instável na temporada, né? Altos e baixos. Quando você fala, agora engrenou, daqui a pouco vai lá, tropeça numa pedra desse tamaninho. Então o São Paulo tem esse problema. Esses últimos dez aninhos, né? É, e isso é difícil fazer alguma aposta, como você tá falando. Mas o São Paulo tem... Cumpriu o papel contra o Coritiba, tem juventude no final de semana, não tem que pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória. Você não pode perder pontos pro juventude, você tem que fazer três pontos contra o juventude. E depois tem, acho que é... Um jogo fraco. Eu tô fazendo confusão. Palmeiras é que tem o Cuiabá. Mas é uma sequência, como disse o Flávio, é uma sequência teoricamente tranquila antes de pintar algum jogo mais problemático pela frente. Então acredito que dá sim pro São Paulo beliscar alguma coisa em termos de libertadores. Ontem fez lição de casa, nada mais que obrigação. Minha mãe ficava toda feliz. Ela ligou lá, você viu o São Paulo, meu São Paulo, tal, ganhou. Mas ganhou do Coritiba, cumpriu a lição de casa, né? Tá em dívida com a torcida aí, né, Michele? Beleza. E agora é hora do nosso Olhar de Mestre. E o São Paulo, hein? Pelo jeito, continua montado na gangorra, né? Sobe, desce, sobe, desce. Em busca da oitava vaga pra libertadores. Ontem ele deu sinais de que pode chegar lá, porque jogou bem, podia ter vencido por mais, foi 3x1 sobre o Curitiba. Mas eu acho que falta um jogador ainda no meio de campo que pense o jogo. E esse jogador, pelo que eu tenho lido por aí, é o Ganso, que voltaria. Parece que é desejo dele e de boa parte da torcida do São Paulo. É realmente, seria um jogador que daria aquele toque, aquele impulso novo, pra que o São Paulo pudesse praticar esse futebol que o Rogério Senna deseja, aquele toque de bola e tal. Esperar pra ver qual é que vai ser o rumo tomado pelo São Paulo. Muito bom, Mestre. Tem mais São Paulo por aqui? Alexandre Silvestre tá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Silver. Conta pra gente como que repercutiu essa vitória do Tricolor. Boa noite, Michele. Beijo, time Gazeta Esportiva. São Paulo em décimo lugar, coladinho no G8. Tá empatado em pontos com Fortaleza, que é o nono colocado. Perde no critério de desempate, um ponto distante do América, que é o oitavo. Respondendo aí a dúvida do Garrafa, se eu não estiver enganado, São Paulo joga contra o Juventude. Aí é certeza. Juventude, domingo fora. Na rodada seguinte do Brasileirão, São Paulo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi. E depois tem mais um jogo em casa, só que aí é contra o Atlético Mineiro. Vitória de ontem, com dois gols de Caleri. Aliás, o Caleri quebrou a marca melhor dele, Caleri, em toda a sua carreira como jogador profissional, que era na temporada de 2015. Vinte e três gols assinalados pelo Boca Juniors. O Caleri já tem vinte e quatro agora, em dois mil e vinte e dois, com a camisa do São Paulo. É o terceiro artilheiro do Campeonato Nacional. Tem quinze gols. Tá atrás do Pedro Raul, do Goiás, que tem dezessete. E do artilheiro do Campeonato, que é o menino lá do Fluminense. Esqueci o nome dele, agora me fugiu, me deu branco. Cano, muito obrigado, equipe de externa. Muito obrigado, diretor. Ah, ponto eletrônico que tanto ajuda de vez em quando. Então vamos ouvir as considerações de Rogério Senne a respeito dessa briga do São Paulo por vaga na pré-libertadores. Matematicamente a coisa é bem viável e o Rogério está fazendo as contas. Diz aí, Mito. Eu quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. São praticamente, hoje, seis equipes do Atlético Mineiro, até um pouco para baixo da gente, acho que umas seis equipes que brigam por duas vagas numa pré-libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo parâmetro, cada resultado. Por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se não me engano, na próxima rodada. Quatro, sete, quatro, quatro. Depende do resultado, já o Atlético abre seis pontos no Fortaleza, se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada vai se apresentar um cenário de ter seis times, ou de alguém abandonar a briga para chegar em cima. Eu espero que a gente possa estar até o final, o que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos. Mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias, nós não conseguiremos, em pontuação, chegar entre os oito. É o que restou para o tricolor paulista, Michele, brigar por vaguinha na Pré-Libertadores do ano que vem, tentando buscar essa vaga aí no G8 do Campeonato Brasileiro. Já já eu volto com mais São Paulo, tem Palmeiras. Quem sabe não pegamos aqui a Bel Ferreira saindo da academia, tá cheio de torcedores esperando o Portuga. Já já eu volto, Michele. Valeu, Silve. Fala, Flávio e Garrafa. Pré-Libertadores, eu acho um mico tão grande, sabe? Você tem que começar antes dos outros, você não consegue se preparar direito. Também acho. Se você ganha, ok, mas agora, nos últimos tempos, os clubes têm ficado para trás, os clubes do Brasil, né? E você fica sem nada e ainda fica sem preparação. É meio complicado, né? Às vezes é melhor nem participar da tal da Pré-Libertadores ou vai para a Sul-Americana ou entra na fase de grupo que está difícil para o São Paulo, da Libertadores. Não é que se você se classificar, ok, vai participar. Mas eu acho bem complicado para você fazer a sua programação. Quando você vai para a Libertadores, você começa o ano com o jogo decisivo. Começa já tropeçando, né? É, você pega normalmente um time meia boca, todo mundo acha que você vai ganhar. Às vezes o time está no meio de uma competição. Já é a primeira crise do ano. É, perde para um time médio aí, já vira uma confusão, não se preparou. É meio complicado a tal de Pré-Libertadores, mas enfim, é o que está sobrando do São Paulo. Eu vou um pouquinho mais além, Flávio. É complicada a Libertadores. Você vê o Corinthians aí, né? Vitor Pereira, não, nós não temos elenco para participar. No São Paulo a mesma coisa. Os caras se matam para disputar a tal da Libertadores, mas não tem elenco. Então não adianta você classificar para a Libertadores se você não tiver um planejamento e montar um elenco para duas ou três competições como é o calendário. Para ter fôlego. Para ter fôlego. Mas aqui em Libertadores você tem pelo menos oito jogos, você pode se planejar melhor. Mas eles ficam reclamando, fica aquele chororô do caramba. Na verdade você tem seis jogos, né? Eu tenho um jogo daqui 30 dias, aí começa a poupar lá no Paulino, aí ninguém mais joga. Então, se você quer disputar a Libertadores, é um grande barato, tem mais a disputar, é a principal competição da América, você tem que ter condição para isso. Não adianta você só ir atrás da vaga e não se preparar para essa vaga. Então, às vezes a pré-Libertadores tem tudo isso que o Flávio disse, já abre uma crise no início da temporada e depois na temporada você fica se embolando aí o próprio Fortaleza. Nossa, o horror, ficou no último lugar. Ficou na última condição. Então a gente tem que... Planejamento é a palavra, não é só a vaga, não. Bom, depois desse jogo atrasado do São Paulo, vamos ver como que está a classificação do Brasileirão? Olha só, o líder é o Palmeiras com 68 pontos, seguido pelo Inter que tem 60. Na sequência vem Flamengo, Fluminense e Corinthians. Muito bem, lembrando que o Timão tem um jogo a menos. Logo depois temos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e São Paulo. Na segunda metade da tabela aparecem Botafogo, Santos, Bragantino, Goiás e Coritiba. O primeiro time fora da área de risco é o Ceará com 34 pontos. Na zona de rebaixamento estão Cuiabá, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude já rebaixados. Havaí e Juventude já rebaixados, né? Praticamente. É, e o Juventude já. O Juventude já. O Havaí e Atlético Goianiense. Tá uma disputa aí entre Cuiabá e Atlético Goianiense, pra ver quem que vai. Pra mim é Havaí e Atlético Goianiense, não matematicamente, mas pra mim também já rodaram. E aí fica essa quarta vaga aí de Cuiabá, Ceará brigando ali pra ver quem entra nesse bolo aí. E agora?